Música Boa noite raros e amados telespectadores do programa Plantar para Crescer. Mais uma vez então, aqui nos estúdios da Vale TV, via internet, gravado no galpão da nossa propriedade rural. O programa Plantar para Crescer muda de horário, mas o que importa é que ele sempre está na programação da nossa querida Vale TV. E eu não ativei o modo aquele que a câmera vai me acompanhando, né? Esses dias eu me mexi, ela... Bom, sabe que eu já falei, né? Que o sistema aqui é meio rústico, bem rústico na verdade. Por partes, por partes. O nosso Rio dos Sinos, graças a Deus, como a gente fala, nós temos água novamente no nosso rio que chegou nas marcas históricas e vocês acompanharam várias matérias falando sobre isso. Várias matérias falando sobre a estiagem no Rio Grande do Sul. Nós falamos aqui no programa também, desde o ano passado, sobre a forte estiagem que nós estávamos passando e que nós ainda estamos passando. E o pior... O pior... Eu não acredito que a câmera está naquele modo... Olha a cinza no... Aí, ó. E o pior é que não acabou ainda, né? E não vai acabar. Tão cedo. O que é que nós vamos fazer? São coisas que acontecem. Não tem o que fazer. Ano passado choveu demais. Esse ano está chovendo de menos. A agricultura tem esses altos e baixos. Mas o que nós vamos aprendendo conforme o tempo vai passando? Que a agricultura, ela sempre se adapta e ela sempre encontra uma maneira de ter pontos positivos. Alguns perdem um pouco aqui, alguns ganham um pouco ali. Estamos aí agora com essa questão da soja. A soja bate recorde de exportação, bate recorde de preço. 120 reais o preço da saca de soja está sendo negociada hoje, durante essa semana. Eles estão vendendo já até o final do ano já. E isso para o Brasil que se encontra no momento de pandemia e de incertezas da economia, isso é mais do que importante. Porque o produtor rural está colocando 33 reais em média por saco de soja a mais no bolso. Porque o preço ano passado, nessa mesma época do ano, nessa mesma época do ano, e nós aí do meio acompanhamos o canal rural e esses veículos do meio do agronegócio e da agricultura. Então nós que acompanhamos isso, é importante salientar este ponto. O agricultor, o grande agricultor, o agronegócio, a soja, 33 reais a mais em média por saco de soja. O que que isso acontece? É importante nós aqui, de um programinha desse tamanhozinho que fala sobre agricultura familiar, é importante nós falarmos sobre os grandes, porque o efeito cascata, ele sempre acontece de cima para baixo. Qual é o benefício aqui embaixo? Vamos lá. Os grandes produtores de soja, os donos deste país, da agricultura deste país, os líderes mundiais. Quando a boa negociação acontece lá fora, com o dólar chegando a 5,90, quando existe essa super venda, essa super safra que nós estamos tendo, e a super venda, os agricultores aqui recebem, lógico, mais dinheiro e investem mais. Esse é o primeiro grande passo que isso aconteceu em Novo Hamburgo na época do sapato. Quando as fábricas vendiam mais e vendiam bem, elas faziam o que? Elas produziam mais. Elas produziam mais, elas contratavam mais, e elas conseguiam um preço melhor, porque daí pagava a vista, tinham poder de barganha. Então, de novo, está acontecendo isso. E os pessimistas de plantão, que tiveram que engolir essa questão agora, porque eles estavam dizendo que seria desgraça do agronegócio, que seria desgraça do país, seria desgraça de morte, epidemia e tudo mais, misturando os assuntos agora. De um lado, nós temos o coronavírus e as medidas estão sendo tomadas, o distanciamento social, eu vou falar sobre isso depois. Agora, eles diziam que o setor, que a economia do país iria entrar em colapso e tudo mais, e tudo mais, e tudo mais. Em partes, nós não podemos generalizar. O agronegócio e a agricultura familiar solta foguete nesse momento. As notícias são boas. Esse mês agora, passado de abril, houve uma queda na venda de tratores. Nos programas anteriores, eu estava falando. Aumentou, aumentou, aumentou. Esse mês deu uma estabilizada, até uma pequena queda. Mas como os números demoram a serem atualizados, eu falo isso com uma curiosidade que eu sempre venho falando em outros programas. De cima para baixo, que eu estava falando antes. Quando o grande vende bem, quando o grande tem uma boa, o escoamento da soja, todo o país vai bem, o cara produz soja lá em Mato Grosso, ou seja lá onde for, aqui no Rio Grande do Sul, por qualquer lugar, gera renda no campo. Muitas famílias trabalham nas propriedades rurais, nas grandes também, claro. O frete, o silo, o armazenamento, o transporte até lá. E aí vai embora, né? Desencadeia toda essa economia, que eu não sou nada, ninguém vai falar sobre a economia, mas ela está girando. Claro que por um lado, terrível, as lojas, os estabelecimentos aí da nossa cidade, estão fechados, estiveram fechados, alguns vão continuar fechados. Bom, bem-vindos ao novo mundo, nós temos que nos adaptar. Agora, uma coisa curiosa, eu estava observando, nós tivemos aqui neste país, neste país que nós vivemos, 300 anos de escravidão. 300 anos de escravidão. Isso é tempo para esperar, né? Quanta gente sofreu aqui neste país? Quanta gente ainda sofre em função disso? Mas foram 300 anos de escravidão. Aí depois disso, ainda um tempo até a coisa se acalmar, dá para dizer que foram mais 100 anos para frente, ainda. Aí vem a colonização, a imigração alemã, e esse povo aí, eu já chorei várias vezes aqui neste programa, falando sobre o orgulho que nós sentimos dos nossos colonizadores que vieram até aqui. Então, nós estamos reclamando muito de ficar em casa, mas nossa, né? Em casa, com internet, com toda essa informação que nós temos hoje em dia, com todas essas seguranças que nós temos, a maioria da população, ou grande parte da população, não é mais aquela incerteza, aquele mundo primitivo que nós vivíamos antes. O mundo hoje é um mundo muito bom de se morar, embora todos os problemas sociais e ambientais, existem vários problemas, sempre vão existir. Agora, é importante nós usarmos essa reflexão, agora de novo eu misturando os assuntos, que essa quarentena que todos nós estamos vivendo e tendo que aprender e nos reinventando, e aí como eu falava antes que o comércio fechou, vai ter prejuízo, vai ter gente que vai fechar, vai ter gente que vai passar trabalho, aí vem os casos de solidariedade que são surpreendentes, eu estou me sentindo muito orgulhoso de ser gaúcho e muito orgulhoso de ser brasileiro, porque as cidades estão se mobilizando para ajudar as pessoas que precisam. É lindo de ver os bons exemplos que vêm de todos os lados, todos os lados. Então nós estamos passando por, agora faz dois meses então, que nós estamos nessa aí, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas dois meses é a média. Pô pessoal, dois meses, por favor né, vocês concordam comigo, dois meses é pouco tempo né, dois meses, é até bom, muita gente que vivia reclamando, que tinha que trabalhar, vivia reclamando de não sei mais o que, agora está em casa, claro, estou sendo irônico, mas nós estamos há dois meses, se nós tivermos que ficar até o final do ano, ou não, ou sim, ou não, mesmo assim nós estamos falando em meio ano, daqui a pouco assim, o tempo passa muito rápido, daqui a pouco nós, então está um ano que nós estamos aí, e para cá, e pandemia, aí veio de novo, ou não veio, ou sumiu, graças a Deus, sei lá, mas mesmo assim é pouco tempo, é pouco tempo, nós, a nossa história, neste país, neste estado, nós temos de novo a escravidão que durou 300 anos, quanta gente morreu apanhando na rua, quanta gente ainda morre por causa do preconceito, e por causa de toda essa história, que é uma história triste, terrível, os livros contam só uma parte, a história nos lembra de outra, os indígenas, daí vem de novo, toda essa desigualdade severa que existe no nosso país, quero chamar atenção para este ponto, nós que estamos em casa, nós estamos aqui, na nossa área rural, o isolamento social da agricultura já é normal, mas para quem mora no centro, nos grandes centros, ou enfim, já se torna um pouco mais diferente, já é diferente o isolamento social, porque sentem mais, nós aqui no sítio, nós passamos várias vezes, dias que nós não saímos daqui, meu filho vai para a escola, meu sobrinho vai para a escola, minha mulher trabalha fora, minha irmã também trabalha fora, às vezes, mas a maioria do nosso tempo, o meu principalmente, é aqui dentro, o meu trabalho é aqui dentro, então eu não sinto tanto, talvez, claro que estou sentindo, tive dias terríveis, pedi socorro, minha família precisou me ajudar, todos nós estamos sentindo, todos nós estamos perdendo, mas todos nós estamos ganhando, com certeza, eu falo do fundo do meu coração, e com toda a minha esperança, que ao final disso tudo, ou daqui para frente, ou daqui a alguns dias, nós vamos sentir ainda mais, quantos benefícios o tal do coronavírus nos trouxe, eu vou deixar para falar no próximo bloco, na questão da agricultura familiar, e das oportunidades que a agricultura familiar, está tendo neste momento, das ações que a prefeitura de Novo Hamburgo, está fazendo novamente, no incentivo de comprar coisas locais, meus queridos e amados telespectadores, eu vou falar de novo, nós precisamos, comprar, verduras, frango, carne, água, suco, de Lomba Grande, para que? para manter os empregos na nossa cidade, lembra que eu já disse, que eu sou repetitivo no assunto, e eu vou falar de novo, e eu vou falar de novo, e eu vou falar de novo, aí veio a greve dos caminhoneiros, lembra? e aí eu disse, poxa vida, olha aí, se Nova Grande produzisse mais, Novo Hamburgo, teria sentido menos a greve dos caminhoneiros, aquela vez foi bem, foi sinistro, agora com o coronavírus, foi ainda pior, eu, que moro em uma área rural, eu fiquei com medo de não ter o que comer, claro, eu me assustei demais, talvez, eu fiquei realmente, teve dois dias aqui, bem no começo, que a minha mulher, e a minha irmã, tiveram que me segurar, e dizer, cara, calma, respira, eu estava assim, eu estava em pânico, em pânico, eu achei que ia acabar a comida no mundo, acabar, pensei, bom, nós temos batata plantado, tem aipim, agora vai ter abacate, graças a Deus, a gente tem comida, bom, eu entrei, numa neurose, bem forte, e aí, falando nisso, me veio agora, a maior prova, de todas, que nós poderíamos ter, o mundo aí fora ameaçado, grandes centros estão parados, as economias estão paradas, estão sentindo, e ainda vai ser pior, segundo especialistas e pessimistas, até os otimistas dizem isso, o tempo está passando, depois do intervalo, a gente volta a falar mais um pouco, eu vou reativar o fogo, tomar um chimarrãozito, e já voltamos. Novo Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor, e está de braços abertos para receber você, a cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população, jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades, prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento, e o Parcão conta com mais estrutura, para você aproveitar novos ares. Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo, venha conhecer. O amadorismo desse meu programa aqui é uma coisa fantástica, né? Eu tenho que apertar na câmera, e a imagem treme, e o cenário é escuro, e não tem roteiro, eu falo de coração, mas eu falo a verdade, e eu falo por experiência vivida, eu gosto de mostrar para vocês as minhas mãos calejadas, pois eu estou falando sobre coisas que eu faço, coisas que eu acredito, e coisas que eu aprendo cada vez mais, eu tenho aprendido cada vez mais. Esses dias um cara me disse, tu sabe bastante sobre a agricultura, e disse, cara, eu achava que eu sabia até, eu até cheguei a pensar que eu achava que eu sabia bastante coisa, mas eu vejo, é valida a história, que quando mais a gente faz e aprende, mais nós vemos que nós não sabemos quase nada, né? E aí, claro, a repetição nos leva a um certo conhecimento, a um certo acerto, certo acerto é bom. E aí a coisa acontece, faz três anos já, que nós mudamos novamente a nossa vida, e novamente fizemos uma imersão no meio rural, viramos para o quarto ano, de lá para cá, fizemos entregas de verduras nas casas, fizemos uma caixa, igual o Pernaterra fazia há muitos anos, há 30 anos atrás, uma caixa com as verduras que nós temos, quando tem isso tem, quando não tem, não tem. Ela fica em torno de 25 reais, a nossa caixa, e ela tem vários itens, alface, cebolinha, salsinha, rangericão, rúcula, espinafre, couve, ora pronobis, ora pronobis, moringa, oleífera, nós mandamos junto, às vezes pimentão, às vezes berinjela, às vezes vai cebola, às vezes vai abacate, às vezes vai limão, e às vezes vai flores, e às vezes vai chás, sempre vai chás, nós mandamos, nós temos capuchinha, nós temos batata doce, aí eu até tinha deixado aqui, para mostrar para vocês, que assando a batata, aqui aproveitando, aquelas batatas, que me mandaram plantar batata, há um tempo atrás, em função de algumas coisas, e eu fui, plantei, colhi bastante, vendemos, doamos, fizemos uma doação, para umas cestas básicas, que foram entregues, para as comunidades carentes, e aí o agronegócio, e a agricultura familiar, e Novo Hamburgo, é a questão, tem um amigo meu, que está criando galinhas, ele aumentou agora, para 250 galinhas, 250, é galinha para ter no pátio, barbaridade, e é um aprendizado fantástico, e ele veio me falar, Tec, estou apaixonado, Tec, eu estou apaixonado, eu tenho uma equipe de trabalho, de 250, e elas brigam, e elas berram, e uma que outra foge, e uma que outra não produz, e uma come mais que a outra, e uma dorme mais que a outra, e uma as vezes está manca, e fica doente, não pode trabalhar, e ele está coletando, em torno de 230 ovos por dia, neste formato, de galinhas orgânicas, 230 ovos por dia, as vezes ele bate, os 250, mas as galinhas, não põem todos os ovos, todos os dias, enfim, aí, ele encontrou, uma maneira, de vender esses ovos, a um real cada um, ele encontrou, uma maneira, de fazer uma entrega diferenciada, ele faz um produto diferenciado, e ele vende a um real cada um, então são 250 reais, vamos falar em 200 reais por dia, nesse sistema das galinhas, que ele está criando, o espaço é pequeno, é em torno de, 30 por, vamos lá, 30 por 20, é o espaço total, equivalente a dois terrenos, do tamanho normal, e ele vai aumentar agora, ele vai dobrar, de tamanho, porque, ele viu a fórmula, ele começou pequenininho, foi aumentando, e chegou no modelo, agora ele quer dobrar, este modelo, porque ele tem espaço disponível, vai dobrar a renda, vai dobrar o custo, não chega a dobrar o custo, porque daí o trato, a ração, ele compra mais barato, eu estou falando tudo isso, porque eu quero chegar no milho, o milho, esse ano, agora, que nós estamos, e coincidindo com o final do ano, vai faltar milho no mercado, atenção, previsões, previsões do meio rural, quem gosta de investimentos, quem gosta de correr risco, e quem gosta de ganhar ou perder, tem uma oportunidade interessante, é hora de investir em milho, quem plantar milho, esse ano, vai ter uma venda muito boa, na próxima safra, não está na época de plantar milho ainda, o milho se planta mais para frente, esse ano, está se criando uma grande expectativa, em cima do milho, porque como a safra passada, houve muita quebra, aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, de uma certa forma, inclusive, em grandes mercados, como os Estados Unidos, o preço do milho, ele vem sendo regulado, por todos eles, desde lá de cima, lógico, até chegar aqui, na nossa Loma Grande, digamos assim, então, o que se mostra, para esse ano, que o milho, se virou de novo, uma grande oportunidade, e esse meu amigo, que é produtor, rural, pequeno, ele tem área, e ele está fazendo agora, então, a preparação da terra dele, para plantar o próprio milho, para as galinhas dele, e para ter milho, para vender, para os amigos, que também criam galinhas, aí, ele me disse, uma coisa curiosa, ele disse, cara, o mercado de milho, ele é enorme, bom, daí, claro, agora, você não está dizendo, tá, Guri, você está falando nisso de novo, vai ser repetitivo nisso de novo, mas, mas não tem como não falar, porque, eu vejo amigos meus, que eu amo, meus amigos queridos, postando foto na internet, nos seus trabalhos, e muitos falando que estão parados, e muitos me mandam mensagens, dizendo, bah, meu, me dá uma ajuda aí, não sei mal o que faço, estou aqui, não posso trabalhar, tu aí que fala do campo aí, como é que é, eu digo, cara, eu não tenho condições de empregar você, tu no caso, porque a gente tem um sistema aqui pequeno, e eu não acreditei muito, não acreditei, eu não consegui o investimento que eu precisava, e a minha produção parou, agora, eu estou prestando consultoria, para algumas famílias que estão prestando também, para algumas famílias que estão começando a plantar agora, existe todo o mercado se formando, aí eu acabo sugerindo então, para que eles conversem com as pessoas que estão investindo, para ver se daqui a pouco não querem fazer o programa, claro, agora com a história do coronavírus, meu Deus, que bagunça que virou tudo, mas as oportunidades elas estão, elas estão, porque, digamos, poderia ser muito pior, em todos os quesitos, na nossa região, que nós estamos bem, os números são favoráveis, a população fez o tal do distanciamento social, nós no caso fizemos, dizem que o Brasil, e o Rio Grande do Sul em especial, tem um bom resultado agora, um bom resultado agora, porque parou primeiro, etc, 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 vocês também estão por aqui desse assunto, mas chegando na agricultura, trabalhar no campo, continua sendo seguro, embora nós estamos vendo que, os casos de risco no nosso estado, foram bastante para o lado de lá, Santa Maria, lá para cima, Passo Fundo, que pega bem essas zonas mais rurais, porque todo mundo achava que Porto Alegre, Novo Hamburgo, Canoa, seriam os piores lugares, enfim, mesmo assim, o trabalho no campo, continua sendo, tranquilo, favorável, porque o isolamento social, ele é natural, é só comparar o centro de Porto Alegre, com o nosso campo aqui, eu trabalho sozinho aqui atrás, às vezes vem um guri me ajudar, às vezes vem dois que me ajudam, aí meu vizinho aqui do lado também, trabalha no campo dele, e meu vizinho do outro lado, trabalha lá no campo dele, e claro, quando a gente conversa agora, nós sempre conversávamos de longe agora, nós conversamos um pouquinho mais longe, esses dias um botou a máscara, levou junto para o campo, e eu até não tinha levado aquele dia, porque eu estava trabalhando aqui nos fundos da minha casa, então quando ele veio, ele veio da máscara, e a gente ficou mais afastado, então nós estamos passando por esse momento novo, novo de novo, e nós vamos entrar mais do que nunca nesse momento, que é o motivo que esse programa surgiu, foi o motivo que nós começamos a falar sobre isso, nós precisamos plantar em Lomba Grande, mais do que nunca, e não é só plantar, nós precisamos comprar, nós precisamos criar o hábito, de ir na feirinha do agricultor, e comprar sempre deles, agora sim, os movimentos, porque nós só aprendemos na dor, não adianta, nós somos assim, eu sou assim, a gente só aprende sofrendo, por sorte nós temos áreas disponíveis, por sorte Novo Hamburgo, é maior, Novo Hamburgo é mais rural do que urbano, divide a cidade em três, uma parte é urbano, duas partes são rurais, logo nós somos mais rurais do que urbanos, embora o nosso centro maravilhoso, seja essa lindeza toda que é, essa nossa cidade, voltando nossos olhares para o campo, a prefeitura de Novo Hamburgo está trabalhando nisso, o SEBRAE e a EMATER estão trabalhando nisso, a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento, estão trabalhando em várias ações, para fortalecer os que estão lá, isso a gente já sabe, mas agora mais do que nunca, porque quando a batina, as ações se transformam, nós olhamos tudo de uma forma diferente, e agora qual é a bola da vez, eu recebi vídeos de pessoas que nunca falaram economia, nunca deram bola para nada, eles disseram, olha aqui, olha aqui o que eu encontrei, que bonito, compre produtos locais, compre produtos feitos no Rio Grande do Sul, compre produtos feitos no Brasil, pelo amor de Deus, vamos comprar coisas de Lomba Grande, vamos plantar mais coisas em Lomba Grande, vamos cuidar melhor dos nossos agricultores, eu vou fazer uma entrevista para o próximo programa, com esse meu amigo das galinhas, aí vamos ver se ele fala, porque eu quero que ele dê o testemunho dele, eu quero que vocês vejam o brilho no olhar dele, falando sobre as galinhas, e aí ele faz colete água de chuva, daí, credo, daí o coração vai a mil, de novo o Rio dos Sinos, comecei a falar no começo, a utilização da água da chuva, na criação de galinhas, como ele lava o aviário pequeno que ele tem, ele lava com água da chuva, claro, e essa água volta para a plantação, então, quando é uma coisa engata na outra, então ele está produzindo alimentos, ele está gerando renda, ele está garantindo um alimento de qualidade, porque o ovo que ele está produzindo das galinhas dele, é um ovo natural, de galinha criada solta, não é galinha criada com hormônio, etc, 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 e aí ele usa a água da chuva, então, são ideias assim, que enchem as pessoas de amor, e de orgulho pelo que elas fazem, e os bons exemplos que nós podemos trazer aqui, e podemos falar a respeito, são as coisas que motivam, nós que estamos talvez, dentro de casa, pensando no que fazer da vida, em criarmos coragem, e ir atrás disso, quem tem essa oportunidade, pelo amor de Deus, vai, vai criar galinha, vai criar galinha, por favor, vai plantar, quer mudar de vida, ah, um dia eu vou mudar de vida, vai, vai, porque talvez não vai mais dar tempo, há um tempo atrás, um amigo meu escreveu e disse, nossa, eu tinha tanta coisa para fazer, agora parece que eu não vou poder fazer mais, então, fica essa lembrança, quem quer ir morar no campo, vai, quem quer ir, vai, vai investir em Luba Grande, pelo amor de Deus, vamos plantar, 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 nós só precisamos plantar, e quem não gosta de plantar, que pode me dizer, vem cá, eu tenho horror de terra, legal, já falei, nós temos agroindústria, o que que é? Eu, por exemplo, eu, Rafael Decker, eu gosto de plantar, mas eu não gosto de vender, eu não gosto de vender, eu não me sinto bem, é, é estranho para mim, entregar a caixa e cobrar, a pessoa me dá o dinheiro, eu, se eu pudesse, eu não faria essa parte, então, nas empresas que investirem, um baita, um negócio grande, que não seja esse meu negocinho tosco, aí que eu tenho, existe o financeiro, outra, nós temos agora aqui, produção de maracujá, já falei sobre isso, nossa agroindústria, no Luba Grande está pronto, já está funcionando, boa parte, agregar valor, ao invés de vender o maracujá, a seis reais o quilo, que já é um preço bom, mas não é bom, para quem produz, corta o maracujá, prepara o suco, faz uma garrafinha, faz o certificado, vai na Emater, consegue o carimbo, tudo certinho, agrega valor ao produto, e vende, então, existe trabalho na agricultura, mas não precisa estar com as mãos sujas, com os pés sujos, existe trabalho em todas as áreas, o agronegócio, que é o grande, e a agricultura, que é o pequeno, ou que é, que a gente chama de agricultura, e agora é de super existência, e não mais de sub existência, porque são super alimentos, quem tem um pé de alface plantado em casa, pode se considerar uma agricultura, de super existência, porque é um super alimento, plantado com todo o amor e dedicação, nós podemos, e nós temos que, dar a volta nessa situação, do vírus, e da economia, e uma das alternativas, é a agricultura, o agronegócio, vamos plantar na nossa região, vamos ensinar as crianças na escola, e nós podemos transformar esse problema, numa coisa sensacional, valeu meus queridos! Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado.